se liga nessa defesa. A defesa acrobática do Rogério Senni, evitando o que seria um golaço de cobertura, foi um dos momentos mais memoráveis da carreira do ídolo São Paulino. Essa foi só uma das defesas milagrosas que ele fez nesse jogo, numa atuação que até hoje emociona os tricolores e assombra os adversários. O Radar Peleja de hoje te explica por que essa foi a maior atuação da carreira do Rogério Senni. Em 2013, o São Paulo fez uma temporada daquelas que o torcedor prefere esquecer. Eliminado nas oitavas da Libertadores, com direito a uma goleada do Atlético Mineiro, o tricolor fez uma campanha desastrosa no Brasileirão, chegando a ficar 12 jogos seguidos sem vencer a maior sequência negativa da história do clube. Em meio a essa crise, muitos torcedores passaram a temer o rebaixamento inédito para a segunda divisão. Para os tricolores, a última esperança de ter uma alegria em 2013 era tentar o bicampeonato da Sul-Americana. Nas oitavas, o São Paulo enfrentaria a Universidade Católica, que estava invicta na competição. No jogo de ida no Morumbi, os donos da casa vacilaram numa partida que parecia tranquila e ficaram no empate em 1x1. Mas foi a partida de volta que entrou para a história, lá no Chile. Com o time em má fase e o maior ídolo sendo contestado por uma série de falhas que abalaram a confiança dos torcedores, o São Paulo enfrentou a Católica num jogo eletrizante no estádio San Carlos de Apoquindo. Em 25 minutos, o placar já estava 2x2. E o número de gols só não era maior por conta dos milagres que o Sene estava fazendo. Ele deixou os torcedores locais assustados e os tricolores eufóricos com uma sequência de defesas absurdas. Para muita gente, aquela foi uma das maiores atuações de um goleiro na história do futebol. As defesas inacreditáveis ficaram eternizadas na voz do narrador chileno Fernando Solabarieta, que afirmou que em 30 anos de trabalho, aquela foi a única vez que ele usou a palavra inumano para definir a atuação de um jogador que parecia que não era humano. Embalado pelos milagres do Rogério Sene, o São Paulo melhorou e fez o gol da classificação aos 40 minutos do segundo tempo. Na entrevista pós-jogo, o técnico Muricy Ramalho fez um comentário que definiu o sentimento de muitos torcedores em relação ao futuro do ídolo. E aí, o São Paulo precisa contratar um goleiro? Tá aí, contrata o Rogério que vai bem. Essa foi uma resposta para as polêmicas que estavam rolando sobre a necessidade do clube ir atrás de um outro goleiro pelas falhas recentes e por ele já estar com 40 anos de idade ali naquela época. O apelo do Muricy deu certo. O Sene renovou o contrato e só se aposentou dois anos depois, em 2015. Aquela atuação contra a Universidade Católica do Chile foi tão icônica que em 2022, o São Paulo produziu um documentário chamado Um Mito no Chile, para contar a história daquelas defesas. Do outro lado, os torcedores chilenos também nunca esqueceram aquele dia. E quando o São Paulo pegou de novo a Universidade Católica nas oitavas da Sul-Americana de 2022, dessa vez tendo o Sene como treinador, eles foram à loucura nas redes sociais. Só espero que não chamem o Rogério Sene para jogar dessa vez. Deixem ele em casa, na praia, com seu barco. Esse cara com 70 anos pega mais do que todos os goleiros chilenos. Você lembra de alguma atuação de goleiro tão insana quanto essa? Os próprios São Paulinos se lembram daquela final do Mundial contra o Liverpool, com o mesmo Rogério Sene. Mas essa dele no Chile parece ser a melhor na sua história de São Paulo Futebol Clube. Comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar. E aí 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 E aí